Bom, a gente vai começar então aqui, só lembrando aí, não esqueçam do like, agora a gente vai jogar o mod aqui do Akuma Mode, é um mod, não é oficial, que a Capcom nunca fez, então os fãs vão lá e fazem, então vamos, vamos começar agora, pá, vamos lá. Akuma Mode Tá bom? Faz tanto tempo, desde que te capturaram, usaram seu corpo para experimentos, mas não podem te conter mais, acorde e mostre a eles qual é o seu verdadeiro poder, o que poder de verdade, o que é poder de verdade. Eita! Infelizmente fui mandado embora, não consegui trabalhar com venda, não enxergava nada, Mr. X-Verson. Nossa, vai ver se você tá brava? Olha ele, gente! Caraca, olha ele pra trás! Cara, muito bom! Muito bom! Pegando fogo, bicho! Então vamos, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Qual é o objetivo? Você tem que chegar onde? Que divo, gente! Ele é muito divo, cara! Ele é muito divo! Ah, é a planta! Não ironicamente tá melhor que sombras de Rose. Sim, muito melhor! Oxi! Ô, louco! Obrigada! Obrigada, Akuma! Shukruti! Shukruti! Tenaki! Rusbe! Gente, tá muito bom! Cara, é isso, né? A gente viu aquela vez que teve aquela fake news lá do Akuma no Resident Evil 2, que foi uma piada de 1º de abril da IGN, da IGN gringa. E aí eles falaram, os fãs falaram, pois agora vai virar realidade. Não é mais brincadeira não, agora é tudo real, agora é tudo de verdade. Ai! Ele vai na ponta do pé porque ele tem nojinho. Ui, que nojo esse zumbi! Credo! Charburu! 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 Não sou obrigado! Charburu! 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 scalburu! . Opaque! Opaque! Não fez que ele falar Charburu! . Não, ali não era IGN, era EGM Obrigada Sobras de Acuba Muito obrigada Ai, que doido É, tá, tinha um show gelado De laboratório, né Obrigada Capo, era só isso que a gente queria no 2 Remake Gente, quando eu entrevistei o Hirabayashi Eu perguntei pra ele Se o Se eles Pretendiam colocar o Akuma Aí ele falou, não, é Seria demais já, tipo Não, aí já é demais, sabe É, Sobras de Rose não é, né amor Essa frase envelheceu Muito mal, viu Ui, que nojinho Ai, que nojo Ai, quase que esse aqui me pega É, a Rose não é demais, né Cesar Poxa Como envelheceu mal, sabe Tá trancado Obrigada Akuma, não preciso de arma Porque eu sou a arma Exato É, a ideia foi que, tipo assim Ele foi algo de experimentos E por isso que ele ficou assim Ai, muito bom Caraca, haja aqui, hein, pra gastar com Pra dar o jaburu dele É, a ideia é que ele é uma arma biológica É Essa é a ideia Tchau, tchau, velho Tchau, velho Parece que quem pediu esse mod Parece que quem pediu esse mod pra galera Foi o Maximiliano Que é um youtuber gringo, né Ô jaburu Acertei Aê, jaburu Que bom Dá o jaburu dele Ó, aqui gente Aqui é item de cura, tá Ó, um franguinho Ai, ele pode dar porrada também Ó Ah, caguei, né Ai, caguei Akuma, atenção aos passos de balé Plie, jaburu e frateiro Isso Ai, caralho Tem dois Ok, já praticamos Água O muro Desculpe não te dar nenhum presente Mas não sei como se embrulha um soco Não Ih, cara Não Sai Morri, gente Vou com Deus Menino Akuma vai falecendo Morreu Morreu Desculpa Sai, jaburu Ah, fica altinho Tá bom Tem alguma coisa aqui não Ah, eu acho que ele tem Tipo assim Esses itens são São os únicos que você vai ter o jogo todo, sabe Como se fosse o Rank Eu achei que era uma coisa meio Extreme Battle Olha que terror isso aqui, gente Um dispositivo estranho Usado por seres menores e inferiores para se salvar Você não precisa 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 usar sempre Não, pra cima ele dá o Jaburu também Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Muito bom Você é a destruição encarnada Obrigada, Clá Gente, lembrando que a Clarice tem o Castlevania Database, tá? Só queria dizer isso pra vocês, tá? E ele tá... Entra na home do canal Vocês vão ver lá o Castlevania Database Pra vocês seguirem Eu já vou ter que enfrentar o working Bora, dando jaburo Tô no caucho, beleza Bolinho de arroz parece gostoso Bem gostoso, Rodrigo Inclusive se eu for um dia pro Japão de novo Eu vou ficar a base de um dia Que isso? A pose dele Pois vem Dá que eu te dou outra Lembrando que a melhor arma contra ele, contra o Berkley nessa fase É a grenade launcher da Clarice com o Flame Rouse Então, obrigada por isso Perfect É aquele primo que você vai falar assim Porra, mano, você é mó apelão, cara Não deixa nem eu chegar perto, sabe? Sacanagem A pose é a melhor de tanto Não vai você Tá putaço Caramba, putaço, mano O maluco tá putaço O outro se matou Vocês viram, né? O outro se matou Vocês viram, né? O outro, na hora que ele viu os dois mortos Ele caiu morto também Ficou eu, hein? Marri Valeu, Jonathan Muito obrigada Ele também não precisa de baús Ele não precisa se salvar Porque ele é muito foda Digidinho, digidinho Sou foda Qual o objetivo do nosso querido Jaburu? Eu acho que é a mesma coisa do... Acho que a Xena deve ser tipo um ranking Deve ser chegar na... Na delegacia Deve ser na... Sei lá, no uniforme Sei lá A gente vai descobrir A gente vai descobrir junto Eu não faço ideia Porque eu tô jogando a primeira vez com vocês A Kuma tá pra pouca conversa É, gente A Kuma é a Kuma Conversar é para seres inferiores Mori, dá pra baixar um pouquinho a música? Deixa eu ver se dá Eu também tô achando a música alta Só que eu achei que era só no meu computador aqui Melhorou? Melhorou? Pronto É, eu também achei a música alta Mas... Jaburu? 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 No meu Kannon Foi o Akuma que explodiu o Raccoon City Ele foi a bomba atômica, né? Ele que foi a bomba atômica, né? Lucas Poucas ideias, mano, Akuma Cara, esse pose dele é maravilhoso Cara, ele indo pra trás O Pedro seria incrível se lançassem o mod do Silvio Santos Quando ele atirasse e falasse Maoi, Maoi, jogando aviões de 100 reais Seria a arma dele, né? A arma dele seria os aviõezinhos Para o auditório Ai, tem mais um Gente, eu amei essa ideia De que foi ele que explodiu o Raccoon City Verdade Ele é uma bomba atômica, né? Ô, Jaburu Morre, Jaburu Ô, Jaburu Não Nada aqui Tava atacando o Jaburu no nada E aí, o que vocês estão achando Do mod do Jaburu Ai, caralho Sai fora Ó, tem uns balls no meio, cara Tá pensando o quê? Adorei Adorei, disse o Fredson É É o quê? É o quê? É o quê? E o quê? Caralho Caralho Tem dois Morre, Jaburu Caralho 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 O Nicolas Adoraria ver um vídeo No modo De What It Só que no Universo Resentivo Já tem vídeo Sobre isso aqui Nicolas Inclusive Seus problemas Acabaram Calma Calma Devagar Sai, sai, sai Ih, grudou Grudou no Jaburu Mas desgrudou Tem que fazer o Shoryuken também É, mas aí Eu acho Peraí Deve ser Deve ser aqui Eu vou dar depois Num zumbi Porque Não vou dar Em bicho forte Não Tipo Cachorro Cachorro É no Jaburu Entendeu? Nem o Hulk faz isso Né, Lucas? Vê se o Hulk faz isso O Hulk não faz Eu tenho que achar o inimigo Pra eu dar um Haduki O Haduki Hyuken Eu vou comer um desse aqui Aí Vou ficar no Fine Ah, não dá pra ir pra outro lado Só pelo Universo Pelo Universo Ele descalço Pisando no fogo E nas gosmas Ele nem sente Porque ele é The ultimate bio Weather Ele é The ultimate Life For Akuma Akuma Sai Sai Caralho Sai 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 A outra aranha Acho que agora Tá fugindo dele Inclusive Ó A outra aranha Já tá fugindo Já Ela tá tipo Desculpa Foi mal Ela não quer nem descer Meu filho Passarinho não come Não come pedra Que sabe o que tem Entendeu Ele bebe o avenido das aranhas Não acontece nada Exato Obrigada Maurício Estritivo Obrigada Já leio Deixa eu passar algum Daqui a pouco eu leio Tá bom Depois eu repito Todos os Os live pics Tá Tá Deixa eu dar Um rabo Que Mas deve ser Mó ruim Chegar perto Do Para dar Mas é Mó ruim Chegar perto Do zumbi Desce aqui Lute como Jaburu Exatamente Exatamente Tem mais Ai É uma merda Mano Não pode Tem que voltar Com o Jaburu Gente Desculpa Mas tá testado Deixa testado Agora volta As Ai 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 Amor Magic Ai Ai E Mi i Ta Ai É, o soco é como se fosse a faca. É, exatamente, Fredson. Ah, já que o Ki dele é infinito, gente. Ó, o zumbi morreu com dano de fogo. Tiago, obrigada, amor. E qual seu Castlevania favorito? Tá ok? Tiago, eu não manjo muito de Castlevania. Eu joguei o Symphony of the Night, então ele seria meu favorito. Porque foi o que eu joguei. Mas quem manja a gente de Castlevania é a Clarice. Inclusive, sigam lá o Castlevania Database. Tem aprovação no Database de qualidade. Não dá pra empurrar? Não empurra! O Akuma não usa Ki. Ele é o Ki, exatamente. É que eu sou um ser inferior que eu não compreendo. Tá além da minha compreensão. Tá além da minha compreensão humana, gente. Entende? Eu jamais compreenderia. Só os loucos sabem. Eu já diria chorando. Obrigada, Jonathan. Jutsu Amunomodo. Lá, 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 lá. Deixar o controleio, gente. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou escrever aí. Chaguru. 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 Gente, lembrando que quem me mandou esse mod já todo instaladinho, tudo certinho, foi o Dema. Meu amigo Dema que me mandou. Todo mastigadinho já. Para que eu pudesse fazer essa live para os senhores. O Jaburu, porra. O Rafael perguntou se os databases unidos formam um culto, tipo a sintologia. É que são as células, né? São as células databasísticas. Chaguru. Muito bom. Existe quando eu tinha esse tanto de inimigo? Não, Cataratas. Eles colocaram alguns a mais. Eu acho que, assim, eles quiseram simular o trajeto do Rank e do Extreme Battle. Mas a quantidade de inimigo está diferente. Chaguru. E a posição deles também, que eles aparecem. Chaguru. 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 e que imóveis estão me atrapalhando o pezinho de Michael Jackson maravilhoso, ó ele com certeza falou que porra que tá acontecendo nesse caralho desse lugar puta que pariu, tem que ir embora foi isso que eu entendi, gente, ele falou tá, mas eu tenho que ir pra onde? vai pra onde? ah, o tempo estragou eu não quero tempo, eu quero correr ai o jogo falou, o zumbi vale a minha nossa senhora ele vai sair pela porta da frente? será? eu vou deixar o jaburu me levar, gente zumbi, zumbi, ai minha nossa é por aqui? ah, mas eu queria ver o resto acabou? acabou? eita porra não, peraí, gente calma lá também quero olhar mais um pouco quero explorar mais um pouco aqui não, Marcial, não tem na Steam é um mod gente, o link pro mod tá na descrição eu sempre coloco os links na descrição eu sempre coloco os links na descrição esse aqui eu tenho que ler a sempre lá pra fazer o link, mano não dá pra voltar na delegacia? deixa eu ver não tem nada além de destroços lá dentro então, talvez caralho 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 oh, louco, bicho Ele dá só Hadouken? Não, ele dá um Shoryuken também, mas aí é meio ruim, você tem que chegar muito perto, aí você acaba sendo atacado. Morreu! Foi! Boa! Eu vou bater só e tem mais duas do que não tem Z-Bake! Seriginóbil! Não, não, não. Gente, já leio, tá? Eu acho que eu deixei passar ali rapidinho e já leio, tá bom? Já volto lá e leio tudo. Estamos focados nos Jaburus. Sabe, Capcom, era isso que a gente queria, sabe? A gente queria que isso fosse oficial, mas já que a senhora não faz, os fãs vão lá, dão jeito e fazem acontecer o babado. Eu não tô vendo com esse porra na frente. Ai, ele tá muito frio aí. O Demise quando eu vi é o Akuma, nossa! Tô fora! É, rapaz... O Jaburu já morou, não. Ai! Obrigada, Edu. Mais uma live foda com a melhor. Muito obrigada. Com o melhor público também, né? O melhor público. Ai, gente! Já peguei! É o Kendo, coitado! Kendo! Kendo! O Bob! O Bob, gente! Olha, o Bob! Agora virou... não dá nem pra reconhecer mais. Virou churrasquinho. É o Kendo, gente! O Kendo! O Kendo! Fritou o pai de família! Trágico, né? Ó, ainda dá tempo, tá, Capon, de lançar o mod oficial pro remake do 2. Dá tempo ainda. Hoje, com o advento da internet e de updates digitais, né, gente? Dá tempo ainda. Opa! Opa! A primeira forma. A primeira forma. Nunca é tarde Sabe, gente Ai, vou morrer Ai, morrer Que valeu, Edu Parece uma broa de milho Sai daí Sai, Akuma Sai, Akuma Eu nunca pensei que eu ia falar isso Gente, nunca pensei que eu fosse falar Sai, Akuma Esse bicho, ele é meio chatão Aê Muito bem Gente Não era mais fácil você ter feito isso Dentro do laboratório, Amado É que ele tava entendendo, né O que tava acontecendo com ele Ai, gente E aí, gostaram Vocês gostaram? Obrigada, Maverick Ele tá dizendo Shakuretsu Seria algo como incendiário Ou jaburu mesmo Jaburu Ai, gente Muito obrigada Muito obrigada Nossa, gente Calma que tem muita coisa pra eu ler, tá De live pics Eu já passo, tá Cara, muito legal Eu gostei Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma vez Vamos jogar mais uma vez Hadouk Da Hadouk Caralho Jogar mais uma Enquanto ele tá passando aí Eu vou passar de novo Os live pics Que a gente não leu, tá Gente Ó, o do Jonathan Ele tinha falado Jutsu Amunomodo Olha ele, gente Eu amei Eu amei A foto Eu aqui Lendo os negócios Ah É o quê? É o quê? Eu amei Olha ele, gente A gente acha que acabou Pá Ó, ranking S 38 minutos Número de save Zero Porque o Akuma não precisa salvar Ele é o save Ele se salva Ele não precisa Ranking S Diz Sou foda Digidin Digidin Sou foda Oi, Rafael Tudo bom? Estamos aqui Jogando o mod do Akuma O que a Kaku não faz Os fãs vão lá e fazem Simples assim Gente, o Jonathan falou de Taylor Swift ali Eu tô jogando o Bloodborne de novo Porque eu zerei na época E na época que eu zerei o Bloodborne Não tinha nem a DLC ainda Dos Outer Hunters Aí Aí eu falei Ah, vou zerar de novo Pra mim Aquecendo pro Elden Ring E aproveitar pra jogar a DLC Aí eu fiz a Taylor Swift No Bloodborne Tá, então vamos lá Ó, Ben Tá muito certo Macei o Ben Tá Ben morto agora Tem o Iron Tem que ir lá na sala dele Lá no corredor dele Ó, mano Ó, meu filho Cabelinho do cara Ai, eu tô na bosta Tá, matamos a Anete A Aida tá no helicóptero, né O corredor do helicóptero, né Peraí O corredor do helicóptero Tinha Ó, a Claire Então já foi a Claire Anete Ben Ó, ela aí Ai, eu não vi que era ela Porque eu matei de longe Eu só escutei Achei que era zumbi Não é BS Investiga o elevador A Yellow Wake escrevendo Muito foda, cara É muito foda Eu também não sabia E eu fui Ai, pronto Myros morreu também Agora a Cherry Tá Agora o Leon lá embaixo E o Marvin Tem mais algum Leon, Claire, Aida Cherry Ben Annete já foi Irons Já foi Todo mundo, né É, ela fumava Escondido na escola A Jonathan Por isso que a Cherry Tá com essa voz aí Voz de Amaciada no derby Ai, meu Deus E o Leon E o Marvin, né Acho que já foi tudo, né Pronto, Leon Ó, Leon Leon, Claire Ada Cherry Annete Irons Marvin Acabou? Pronto Acabou, né Posso sair Da delegacia Aí agora No caminho É só Só ir no Matar o Candy Tá Vambora Vamos lá Vamos pro chefe Final, então Porrece, irmão Porrece, irmão Então Define All Guest Stars Stars de Estrelas, né Tipo Personagens Especiais Não 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 tem como Ser Stars Não Mas é tipo No sentido De tipo Ah, não tem Todos Sabe É tipo São participações Especiais Então Não deve ter Hank Kofu Vambora 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 Já Buru Vambora Então Acho que é isso Acho que não é pra ter Todos Não Senão Teria que ter Teria que ter Tido o Hank O Tofu Tem modelo do Chris No Extreme Battle Então Poderia ter colocado Também Se fosse assim Akuma é o famoso Som É a bola de fogo O calor Tá de matar Exatamente Acho que foi Então Agora também Já foi Gente Se desbloquear Desbloqueou Se não desbloquear Lascou Entendeu Ai ai Agora o Ken É Aí teria que pôr o bigodudo Do helicóptero Enfim Não é aquele não Ele tá só na coxinha Caraca O Ken É fortão Mano Olha Que merda É o do Do bigodudo Do helicóptero Só tem ele Na CGI Aí né Então Pronto Ai Será que vai dar bom Graças a Deus E aí O que vai dar bom É O que vai dar bom É O que vai dar bom É A É É É É É É o quê? Essas coisas só dá pra fazer em mod, né? Porque, tipo, eles não poderiam colocar. Tipo, a capa em si não poderia colocar, né? Que da hora! Muito legal, gente! Vocês gostaram? Eu achei sensacional, cara. Os fãs são muito foda, cara. Olha, e foi o Maximilian Dud que pediu o mod. Ai, que da hora! O Akuma no meio dos caras. Te metes! O Vessi falou, ó, hora de mandar um chupa, Capcom! Aí, ó, 31 minutos. Agora deu uma speed run. Deu uma de speed ruimer. Rui... Rui, mer! Tchau, tchau.